Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Fernandinho então na OVIVO mais uma vez nesta tarde de quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Nós estamos aqui na rodoviária de Juiz de Fora, Terminal Miguel Mansur, em São Dimas, Juiz de Fora, JF. Boa tarde, agora são 13 horas em pontos e estamos indo para o Rio de Janeiro e é claro que você vai junto comigo. Boa tarde, tudo de bom, nós estamos no ônibus da aviação Brisa, que faz este horário das 13 horas e a previsão é de nós chegarmos no Rio de Janeiro, rodoviária Novo Rio, entre 16 e 16 e 30, o famoso, 4 horas da tarde ou 4 e meia da tarde. Então, vamos juntos, que Deus abençoe essa aviaz e você é claro que é meu convidado. Então, fique aí porque a primeira parada é aqui em Juiz de Fora mesmo, lá no shopping Independência. Ficamos aqui desde segunda-feira à tarde, né? Quando nós chegamos aqui por volta de 3, 3 e meia da tarde, né? Então, foi bem legal. Passamos ontem o dia todo aqui e você curtindo tudo aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e ao vivo no Facebook Fernandinho Itaúna. Faça parte dessa grande família e inscreva-se no canal do YouTube Fernandinho Itaúna, onde nós entregamos conteúdo de viagem para você, incentivando você a viajar, fazendo você aproveitar a vida, curtir a família. Então, vamos juntos. Essa é a nossa primeira grande viagem de 2023. E nós viemos para a princesinha de Minas ou a Manchas Termineira. Então... Agora estamos saindo aqui da rodoviária, ó. Aqui à direita é a loja da Havan. Aqui também tem o Shopping Jardim Norte e também tem o Jardim Botânico, que infelizmente não deu para conhecer. Tá? Então, porque eu calculei mal, aí fica até uma dica, ó. Que, vindo para Juiz de Fora, você precisa ficar aqui três dias. É o tempo ideal para você conhecer tudo aqui. Então, nós não conhecemos muitos lugares aqui legais, bons, né? O próprio Jardim Botânico, a Catedral Metropolitana, né? Que não deu para conhecer, né? O Memorial Itamar Franco também não foi possível conhecer, né? O Museu Mariana Procópio também, que não deu, que é muito bonito. Ou seja, alguns lugares ficaram para trás, infelizmente. E aí, você aprendendo com o meu erro, porque eu calculei só um dia e meio aqui, né? Então, cheguei aqui segunda à tarde e ontem o dia todo. E hoje, pela manhã, que nós conhecemos aí o Museu Ferroviário, né? E um pouquinho ali do centro, né? Então, fica aí para você essa experiência de que o ideal é ficar em Juiz de Fora. São três dias que você consegue andar bastante aqui. Legal conhecer tudo, né? Uma cidade muito legal, gostei. Show de bola. Mesmo com mais de meio milhão de habitantes. E aqui, estamos saindo na Avenida Brasil. Aí, o Rio Paraibuna, ó. Que faz paralelo aqui à Avenida Brasil, ó. Então, estamos indo para o Rio de Janeiro. Nesta tarde de quarta-feira, hoje já é fevereiro. Iniciando mais um mês em 2023. Vamos juntos, esse tempo aí bonito, ó. Esse ônibus irá parar no Shopping Independência. Então, necessariamente, você não precisa pegar aqui na rodoviária São Miguel Mansur, no terminal de São Dimas. Você pode pegar esse ônibus também no Shopping Independência. Lembrando que essa parada só serve para o trajeto Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Ou então, você vindo para Minas, Juiz de Fora, Rio, Juiz de Fora, você pode descer, desembarcar no Shopping Independência. Para quem fica, ou quem vai ficar no centro da cidade, a melhor opção é descer no Shopping Independência. Quando eu estava vindo para cá, eu expliquei isso para a galera que acompanhou. Eu vim para cá para o terminal Miguel Mansur, exatamente para conhecer. Mas o ideal de quem vai ficar no centro da cidade, é melhor descer no Shopping Independência. Porque é bem perto. Então, o táxi vai ser mais barato, o Uber vai ser mais barato. O próprio ônibus para circular para a cidade é mais rápido. Você chega mais rápido no centro da cidade. Então, vamos juntos. Aqui nós estamos passando por trás da loja da Havan. E também, aqui por trás do Shopping Jardim Norte, que tem um estacionamento muito grande. Aqui, a gente pega aqui à esquerda. Estamos passando por trás da loja da Havan. Isso tudo aí à esquerda é estacionamento, galera. E ali na frente, é o Shopping Jardim Norte. Olha o tamanho desse estacionamento. Ele é gigantesco. Muito grande mesmo. Vamos juntos conhecer um pouco mais aqui de Juiz de Fora, até lá o Shopping Independência. Então, ele vai andar um bom pedaço da Avenida Brasil e vai pegar um bom pedaço também da Avenida Presidente Itamar Franco. Então, são essas duas ruas que nós vamos circular bastante até o Shopping Independência. E aí, vamos passar por alguns bairros, né? Centenário, Santos Anjos, né? Vitorino Praga, né? Vamos passar também pelo bairro Cascatinha, né? Ou seja, tem diversos bairros que nós vamos cortar até chegar lá no Shopping Independência. Então, estamos deixando a Zona Norte de Juiz de Fora. Boa tarde, tudo de bom? Vamos juntos. Aí, o ônibus urbano, né? Que circula aqui dentro de Juiz de Fora. Lembrando que esses ônibus, eles têm trocador. Então, né? Coisa diferente lá do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que não existem mais. Mas aqui tem, ó. Aí, na Avenida Brasil, ó. E o Rio Paraibuna, ó. Que é até nome de uma empresa de ônibus, né? A Aviação Paraibuna, né? Que tem tanto ônibus urbanos, né? Que nós vimos aqui circulando em Juiz de Fora. Como ônibus rodoviário. Inclusive, tem no Rio de Janeiro, né? A Aviação Paraibuna faz o destino. Até pra Minas também, né? Só que lá para São João del Rei. Então, que é a Aviação Paraibuna que faz esse trajeto. E esse aí é o nome do Rio, ó. Rio Paraibuna. E durante essa viagem, vou contar outras curiosidades de Juiz de Fora. E estarei comentando também nessa viagem sobre o que eu achei aqui de Juiz de Fora, né? Então, já vamos até começar já. Enquanto nós estamos caminhando até lá o shopping independente. Então, vamos trocar algumas ideias aqui e falar a minha percepção da cidade de Juiz de Fora. Uma das coisas que eu gostei muito é um comércio muito bom, muito grande. Mas isso se explica porque aqui tem mais de meio milhão de habitantes. São 573.624 habitantes. Então, é muita gente. É muita coisa, né? E Juiz de Fora que é uma cidade pequena, tá? Ela não é gigantesca, não. É uma cidade muito pequena. E é aquilo que eu comentei muito ontem, terça-feira. Juiz de Fora parece ser uma cidade gigantesca. É uma cidade média com característica de cidade pequena do interior. Porque mesmo com essa multidão toda, você consegue encontrar a mesma pessoa duas, três, quatro vezes no mesmo dia, né? Então, isso significa que a cidade, ela é pequena. Tem característica pequena, apesar de ser uma cidade média. Uma coisa que eu gostei muito aqui também, com relação à limpeza e organização. Isso aqui é muito bom em Juiz de Fora. Muito bom mesmo. Pela quantidade de pessoas, a cidade é muito bem organizada. Tem uma estrutura, assim, muito boa, né? Tanto de comércio, né? Para compras de utilidade, né? Para lanchonete também. Tem uma quantidade muito boa. Atende muito bem. Bancos também. Você encontra Bradesco em diversos pontos da cidade, né? Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, você encontra diversas agências espalhadas pela cidade. Uma coisa que eu comentei, foi isso até hoje de manhã e ontem na última live, quando nós rodamos ali na Avenida Barão de Rio Branco, é caixa eletrônica. Mas isso, eu acho que é muito do estado de Minas Gerais. Porque São Lourenço também, eu não encontrei caixas eletrônicas por lá. E aqui em Juiz de Fora, eu não vi em comércio nenhum. Nem em farmácia, nas galerias, no próprio shopping que nós conhecemos ontem, né? O Mister Shop, né? Que o pessoal chama ali também de Mister Mu, por causa da rua Mister Mu, né? Então, não tem caixa eletrônica, né? Caixa eletrônica, eu só vi na rodoviária, aqui no Miguel Mansur, terminal de São Dimas, que eu encontrei ali caixa eletrônica. Então, uma coisa, mas eu acho que, eu acho, é a minha percepção, que isso já é uma coisa do estado de Minas Gerais. De não ter caixas eletrônicas, como a gente vê na região dos lagos do Rio de Janeiro, né? Diversos comércios têm, supermercado, farmácia, né? Ou seja, até posto de combustíveis, por cá, não tem isso aqui. Outra coisa também que eu gostei muito aqui de Juiz de Fora, né? E isso eu percebi em Vassouras, é o cuidado que a cidade tem com os prédios antigos, com museus, né? Tem diversos atrativos turísticos aqui, históricos, para conhecerem. Então, isso aí está de parabéns. Coisa que, na região dos lagos do Rio de Janeiro, é péssima. Então, a história da região dos lagos, praticamente, ela é perdida. Porque não tem museu, não tem atrativos históricos, para as pessoas conhecerem as histórias dos lugares. Então, isso aqui, a cidade também está de parabéns também. O preço é bom. Não achei o preço aqui caro, das coisas aqui. Muito bom o preço. Inclusive, no hotel que eu fiquei imperial, e quando a gente consome as coisas em hotel ou pousada, geralmente tem o preço um pouco mais elevado, mas não. Preço muito bom, muito justo. Então, é um hotel que eu indico para você ficar aqui em Juiz de Fora, no centro da cidade. O hotel imperial, principalmente, se você estiver a pé, porque ele está perto de tudo e não tem barulho. Você pode dormir ali tranquilo. Então, porque às vezes tem pessoas que falam assim, está no centro da cidade, é muita movuca, ainda mais, mais de meio milhão de habitantes. Então, é muito barulho. Eu não percebi isso. Principalmente, na segunda noite, parece Cidade Fantasma. Eu cheguei a comentar isso já. Segunda-feira é o único dia que praticamente não tem nada à noite no centro de Juiz de Fora. A partir de terça, já tem música ao vivo já. Ali no cine-teatro, eu até comentei isso ontem. Tem música ao vivo ali, naqueles espaços ali, boêmicos. Então, muito legal. Eu estive lá também, conhecendo, conferindo. Então, muito legal. Então, isso aí é uma coisa boa também. Mas, voltando ao hotel, preço muito justo. Para você ter uma ideia, uma garrafinha de água aqui, no hotel imperial, o mesmo preço das lanchonetes. Então, o mesmo valor. Então, quer dizer, não tem, não é fracionado. Então, o hotel atende pelo mesmo preço. Então, isso aí é bem legal mesmo. Então, você não precisa comprar fora, porque achando que o valor é mais alto, não. Então, isso aí é muito legal. Eu gostei dos preços aqui da cidade. Eu estava querendo comprar um chinelo aqui. Essa parte de calçado tem promoção, mas algumas coisas no Rio de Janeiro é mais barato. Então, chinelo aqui eu achei muito caro. Então, preço muito alto. Na região dos lagos, no Rio de Janeiro, conseguiu comprar dois chinelos, dois pares. Aqui, eu achei bem caro. Aqui, eu olhei algumas lojas. Não sei se porque está fora de promoção. Aqui, nós fizemos uma live hoje de manhã aqui, pessoal. Nesse terminal aqui. E nós passamos ali pela MRS e o Museu Ferroviário. Aqui atrás. Nós vamos até passar pela linha do trem. Então, quem viu a live de hoje de manhã, nós estávamos aqui, nesse terminal de ônibus urbanos. Aqui do lado, a linha do trem. Nós estávamos aqui hoje pela manhã. Aqui, Avenida Brasil ainda. E ainda voltando a falar sobre a cidade. Depois, ao longo da viagem, vou comentar outras coisas. Mas, relacionado ainda aos preços. Então, no hotel, preço muito bom. Aí, a linha do trem, que nós conhecemos hoje, pela manhã. Os preços muito bons no hotel. O comércio muito bom. Tem uma quantidade imensa. Então, é uma concorrência muito grande. Principalmente, por causa das galerias. São diversas galerias. Eu mostrei algumas, só 2%. Mas, são diversas galerias ali no centro. Muito legal. Então, isso aí é um outro ponto muito positivo aqui. De juiz de fora. Agora, nós vamos deixar a Avenida Brasil. E ir em direção ao Shopping Independência. E pegar a rua Presidente Itamar Franco. Vamos subir aqui um viaduto. E pegar a Avenida Itamar Franco. Até lá perto do Shopping Independência. Uma outra coisa que eu gostei muito aqui da cidade. Mesmo com essa quantidade de gente imensa. Questão de segurança pública. Nós sabemos que todo lugar tem questão da violência. Mas, juiz de fora, pela quantidade de pessoas. Nem se compara. Não chega nem a 10% o nível de violência. Que é na capital fluminense, Niterói, São Gonçalo. Capital de São Paulo. Que eu já conheço. Já estive lá na capital. Em São Paulo. Antes de começar esse projeto aqui. Já estive em São Paulo. Violência é muito alta. Própria BH. Violência é muito alta. Alagoas e Maceió. Também a violência é muito alta. Principalmente em Alagoas. Porque a gente não tem informações. Mas, o nível de violência lá é muito alto. Fortaleza também. A violência é muito alta. Agora, juiz de fora está de parabéns. Com relação a essa segurança aqui. É muito boa. É uma cidade bem tranquila. Precisa se ter cuidado? Sim. Até se ter algumas partes ali do Parque Ralph. Precisa ter atenção. Por causa de alguns moradores de rua. Só por causa disso. Então, você precisa ter um pouquinho de atenção ali. Mas, para sorrisos também. Você pode andar na boa. Você pode tirar fotos. Andar ali. Assim, com um certo cuidado. Mas, é de boa mesmo. Então, a parte da segurança aqui. Da cidade. Ela é muito boa. Você pode andar à noite também. É tranquilo. É de boa ali também. Só um problema do Centrão mesmo. É que depois de 7h30. Você não encontra mais nada aberto. Nem o Bob's e o McDonald's. Na própria... Ontem à noite, terça-feira. Eu queria ir no McDonald's. E já estava fechado. Peguei o Bob's. Estava quase fechando. Mas, eu fui atendido. Só não pude fazer o lanche lá. Porque eles já estavam fechando. Por falar no Bob's. Eu até esqueci de comentar. Hoje pela manhã. Então, eu vou deixar para comentar agora. Eles sempre vão oferecer os lanches mais caros. É praxe isso. Principalmente aqueles que já aparecem lá. Naqueles painéis. Então, isso aí já é uma coisa. Praxe já da rede. Já de fazer isso. Mas, quando você pega o catálogo. O cardápio. Você vai direto lá para a última página. A última página. Sempre, sempre tem promoção. E ontem, terça-feira à noite. Eu peguei uma promoção muito legal. Muito boa. Batata frita. Um hambúrguer muito bom. Com alface e tomate. Então, não era um hambúrguer simples. Então, um hambúrguer muito bom. E meio... E um copo de meio litro de Coca-Cola. Eu paguei apenas... Porque eu acrescentei a batata. Paguei R$19. Um preço muito bom. Mas, na verdade, ele era R$14. E só foi para R$15. Porque eu aumentei o copo de Coca-Cola. Eu peguei de 500ml. Se fosse o menor, você pagaria apenas R$14. Então, vale a pena você olhar o catálogo. Ou o cardápio, como alguns falam. E ir, principalmente no Bob's, olhar a última página. Lá sempre tem promoção. E são sanduíches bons. Geralmente são combos. Então, vale a pena isso. Você não só ficar olhando para os painéis. Ou então pelas propagandas que eles têm presos ali. Então, vale a pena você olhar o cardápio inteiro. E ir para a última página lá. Então, uma dica de ouro aí. Está vendo? Nós estamos na Avenida Itamar Franco. E nós vamos até perto lá da Shopping Independência. Essa Avenida Presidente Itamar Franco. Ela é bem extensa também. Assim como a Avenida Brasil. Então, vamos juntos. Boa tarde. Tudo de bom. Ainda antes de nós chegarmos lá no Shopping Independência. Uma outra coisa que eu observei aqui em Juiz de Fora. É a questão de... O atendimento é muito bom. O atendimento aqui é muito bom. Você entra nas lojas. Você vai nas lanchonetes. Você é bem atendido. Bobear. Você é induzido a comprar. Então, o atendimento aqui é muito bom mesmo. Eu questionei isso em Juiz de Fora. Em Vitória. Eles percebem lá. Quando é carioca, eles não tratam muito bem. Isso desde a rodoviária. Eu comentei isso. Quem não viu aí os vídeos da minha viagem em Vitória. Que foi o primeiro projeto aqui do canal Fernandinho Itaúna. Foi a viagem de Vitória. Eu comento isso lá. Então, você dá uma olhadinha aí depois no playlist da viagem de Vitória. E eu comento isso lá. Com o relacionado ao povo do Rio de Janeiro. O Capixaba tem um certo receio. Não dá informações. Eu comento muito isso lá. Então, diferente aqui de Juiz de Fora. Até porque Juiz de Fora parece ser uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Pela sua aproximação. Tem muita influência. Então, comentei isso diversas vezes aqui. É no táxi. É no Cristo Redentor. Na forma de falar. Ou seja, torcida de time. Então, você vê que o Juiz Fora torce. A maior torcida aqui é pelo Fluminense. Então, o povo que mora aqui torce mais pelo Fluminense. Do Rio de Janeiro. Então, eles assistem os jogos dos times do Rio. Não o Atlético Mineiro. Cruzeiro e o América Mineiro. Então, Juiz de Fora acaba parecendo uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Isso os próprios povo lá da capital BH falam isso. Zoa o Juiz Forano. Fala que o Juiz Forano não é um mineiro legítimo. É um mineiro falso. Vamos dizer assim. Então, a galera lá da capital mineira BH. Sempre fica aí botando essa pilha. Essa zoação com o povo aqui de Juiz de Fora. Mas você é muito bem receptivo aqui. Então, você pode vir. Você consegue fazer muita amizade aqui. Inclusive, quando eu estava vindo para cá. Dei algumas dicas. De você conquistar amizades aqui. Falar JF. Eles gostam muito. Você não precisa falar Juiz de Fora. Você fala JF aqui. Porque você vai ser muito bem atendido. Então, você consegue ter uma receptividade aqui muito boa. Com o povo de Juiz de Fora. Então, é muito bom. Para dicas, para informações. Te dão atenção na rua. Explico. Então, muito bom isso aqui mesmo. A cidade está de parabéns. Relacionado para receber os turistas. Principalmente do Rio de Janeiro. Até porque o Juiz Forano. Ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele prefere ir na capital fluminense. Do que na sua própria capital BH. Pela distância. Juiz de Fora. Rio de Janeiro. 180 quilômetros. Juiz de Fora. BH. 285 quilômetros. Então, não preciso nem comentar mais nada. Para você ver a distância. Aí, o ônibus para a Ibuna. Acabou de passar ali. Nós acabamos de passar ali por ele. E também, o Juiz Forano gosta muito da região dos lagos do Rio de Janeiro. Principalmente Cabo Frio. Você sempre vê aqui. É quase toda semana. Tem excursão. Tem gente indo para Cabo Frio. Inclusive, nós vimos agora há pouco. Um ônibus da aviação única fácil. Juiz de Fora. Cabo Frio. Então, por isso aí. Essa receptividade muito boa. Que o Juiz Forano tem com a galera do estado do Rio de Janeiro. Com os cariocas ou fluminenses. Com os cariocas ou fluminenses. Agora, são uma hora e vinte e sete minutos. Então, nós já temos aí vinte e sete minutos de deslocamento. Para você ver que não é pertinho. Ou o trânsito aqui faz ficar um pouquinho longo esse trajeto. Do terminal rodoviário Miguel Mansur. Até o shopping Independência. Então, para você ver que tem uma certa distância. Demora-se um pouquinho. Já estamos aí com vinte e oito minutos de deslocamento. Boa tarde. Tudo de bom. Vamos juntos. É que nós estamos subindo. Já estamos pertinho já do shopping Independência. Porque quando nós chegamos ali em cima. Tem uma rotatória. Aí, ó. Saída Rio de Janeiro, ó. Então, você indo para o Rio de Janeiro. Pegar a BR-040 é por aqui também, ó. Mesmo estando de carro, de moto, né. Nós já estamos aqui pertinho do shopping Independência. Então, vamos lá. Nós já estamos aí com seiscentos inscritos. Então, muito obrigado a cada um. Depois que nós sairmos do shopping Independência. Vou mandar alô para a galera. E também falar mais curiosidades, né. Falei algumas, né. Quando nós estávamos vindo para Juiz de Fora. E no retorno para a capital fluminense. Estarei falando outras curiosidades também. Boa tarde aqui, ó. Rio de Janeiro, ó. E aqui na frente, ó. Já é o shopping Independência, ó. Então, nós vamos passar aqui. Estamos no ônibus da aviação Brisa. Um ônibus comil, dois andares. Estou na poltrona 3. Um ônibus de 2022, novinho, né. Um ônibus de 15 metros. Motor Volvo, né. Então, o pessoal sempre pergunta isso. Então, é motor Volvo. Aí, o shopping é à esquerda. Olha só que visual lindo esse aqui, gente. Olha a qualidade dessa imagem. Que espetáculo, ó. Então, nós vamos ali na frente, ó. É aqui que o ônibus vai vir. Nós temos que ir lá na frente, ó. Porque nós estamos num ônibus de 15 metros. Então, o pessoal sempre pergunta, né. Quem gosta de viagem, de estrada, né. De ônibus, né. Nós estamos num ônibus da aviação Brisa. Comil. De 15 metros. Dois andares. Motor Volvo. Um ônibus de 2022. A numeração dele, pra quem gosta, né. É 17203. Então, você se pesquisar aí. Viação Brisa. Ônibus número 17203. E aí, você vai ver que ele é de 2022. Um ônibus praticamente novo. E motor Volvo. Não comeu. O Wi-Fi é bom Desse ônibus, inclusive eu estou Utilizando agora A tomada USB, tem tomada 110 volts Tem geladeira com água, muita água Mesmo, então E aqui nós chegamos No Shopping Independência Galera, então vou voltar daqui a pouco Quando nós estivermos Saindo daqui, beijos e abraços E até daqui a pouco, valeu Obrigado